Senhor Presidente, tem mais paz? Vejam que agora eu vou citar o nome do deputado Rafael Leitor, líder do governo, para poder contra-argumentar. Então vamos no plano das ideias, então não tem nada pessoal. Vossa Excelência está folheando a Constituição do Estado, que bom que Vossa Excelência vai interpretar agora a Constituição do Estado. E aí Vossa Excelência vai ter o argumento necessário. E eu não vou nem precisar pedir a Vossa Excelência que estude a Constituição do Estado. Vossa Excelência está com a Constituição do Estado aberta e Vossa Excelência vai ler o artigo 62 da Constituição do Estado. E o argumento de Vossa Excelência, o argumento de Vossa Excelência é que o governo do Estado, durante o final de semana, pode precisar se ausentar de forma rápida do Estado do Maranhão, e aí não tem como reunir a casa, não tem como reunir a Assembleia, e aí já está autorizado. Senhoras e senhores, nem argumento tem. Nem argumento tem. Aqui é a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, é a casa do povo. Somos 42 deputados. Aqui nós exercemos a arte de parlar. A arte de parlar é o parlamento. É onde temos as discussões. E nem discutir nós podemos. É o debate das ideias. Então nos convença. Convença os deputados. Convença toda a Assembleia. Convença o povo do Maranhão. A Constituição é bem clara. A Constituição do Estado, o seu artigo 62, ela diz que o governo do Estado, ao se ausentar, por mais de 15 dias, ela precisa pedir autorização. A autorização a quem? A autorização ao poder legislativo. O poder legislativo é o freio. É as amarras do poder executivo. Aí também que tem o poder legislativo, para poder frear, para poder amarrar. O autoritarismo. Os desvaneios. As loucuras. E tudo que o governador Flavidino quiser fazer, sem pedir autorização a ninguém. Ele precisa pedir autorização ao poder legislativo. Não sou eu que estou dizendo, nem estou inventando agora. É a Constituição Estadual, o seu artigo 62, que quando foi elaborada, quando ela foi criada, ela já criou esse freio. Criou a marra. Não é para Flavidino. É para qualquer governador que quiser ser autoritário, que quiser passar por cima de tudo e de todos. A Constituição Estadual diz, governador, para se ausentar, precisa pedir autorização à Assembleia. Viaja oficial ou particular por mais de 15 dias. E agora o que Flavidino quer? Quer alterar. Está pedindo autorização para se ausentar do país ou do Estado de forma oficial. Ou particular, qualquer período de 2021. O que é que custa o governador Flavidino, a cada vez que for se ausentar, pedir autorização? Então, líder do governo, nem argumento tem. Nem Flavidino tem argumento. Flavidino, vamos discutir. Vamos discutir essa mensagem que V. Exª mandou para a Assembleia. Estou disposto a discutir com o governador Flavidino. O professor dos professores. Professor de direito constitucional. O grande professor Flavidino. O ex-juiz federal. Desrespeitando a Constituição do Estado. Já que está desrespeitando a Constituição do Estado. Governador Flavidino. Vamos discutir com qual argumento V. Exª quer se ausentar do governo do Estado. Para fazer o quê? Para fazer política? Campanha presidencial? Então, o líder do governo não tem nem argumento. Aí está pedindo para os deputados votarem sim. Que é para facilitar a vida do governador. No final de semana que não puder reunir esta casa, os deputados já estão autorizados. Isso é uma aberração jurídica. Isso é um cheque em branco. Que a Assembleia vai dar ao deputado, ao governador Flavidino. Para se ausentar a qualquer época do ano de 2021. Não contem com o voto do deputado Hélio. Voto contrário do deputado Hélio. Pode ser talvez o único. Mas voto contrário do deputado Hélio. Contra essa saída permanente do governador Flavidino. A qualquer época de 2021. Sem dar satisfação. Então está muito fácil desse jeito. Está esculhambado desse jeito. Está esculhambado. O governador aumentou os impostos três vezes. O governador apreendeu 50 mil carros e motos. Leiloou 20 mil motos e carros dos trabalhadores maranhenses. Aumentou a pobreza. Não cuida da saúde, não cuida da educação. Segurança está piorando. Ele faz o que quer. Viaja a hora que quer. Ele vai ficar assim mesmo? Não. Só se passar para o senhor do meu cadáver. Só se passar para o senhor do deputado Hélio. Vou continuar entrexerrado. Vou continuar aqui pronto. E defendendo a população do estado do Maranhão. Diante dessas loucuras. Essas aberrações. Ditatoriais. Do governador Flavidino. Mais uma vez. O meu voto é não. E peço aos deputados que analisem. Dá um cheque em branco para Flavidino. Viajar a hora que quiser. Para fazer o que quiser. Flavidino, respeite a Assembleia. Respeite o poder legislativo. Voto do deputado Hélio é não. É não. É não. É não as loucuras e as viagens de Flavidino. Para fazer o que quiser. Se quer fazer isso. Renuncia ao governo do estado do Maranhão. Vai fazer um grande serviço. A população do estado do Maranhão. Então, vamos lá.